Depois de formatar o computador é fundamental que você faça algumas configurações para otimizar e melhorar o desempenho do Windows 10. Então se você quer deixar o Windows 10 super rápido e otimizado, já deixa seu like no vídeo para fortalecer e fica comigo até o final porque eu vou te mostrar passo a passo como fazer uma pós-formatação completa no Windows 10. Roda a vinheta! Então galera, já aqui no computador a primeira coisa que você vai ter que fazer é conectar a internet, caso você ainda não esteja conectado. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui no menu iniciar, vamos em configurações, vamos descer aqui até atualização e segurança e agora nós vamos clicar aqui em verificar se há atualizações, para o Windows verificar se tem alguma atualização do sistema e ele automaticamente, após encontrar alguma atualização, ele vai fazer o download e instalação de todas elas, entendeu? Esse aqui é o único ponto que se deve atualizar o Windows logo após a formatação, entendeu? Então é basicamente isso, formatou o computador, o primeiro passo que você tem que fazer é atualizar totalmente o sistema até porque depois nós vamos bloquear essas atualizações automáticas, entendeu? Então é muito importante que depois de fazer a formatação, atualizar totalmente o sistema que aí quando a gente bloquear lá o Windows Update, né, para ele não fazer essas atualizações automáticas você não vai ter nenhum tipo de problema referente à atualização e se você quer saber um pouco mais sobre atualizações aqui do Windows e por que eu recomendo sempre que bloqueie essas atualizações troca no link aqui no card e vai lá para o vídeo para você entender mais Prontinho galera, caso ele peça para fazer uma reinicialização do computador reinicia o computador, que ele vai fazer algumas instalações aí ainda das atualizações, né e volta aqui para a gente seguir E agora é o seguinte, nós já atualizamos o computador, né e agora eu vou lhe dar um presentaço eu fiz um pack de pós-formatação completo do Windows 10 nesse pack tem todos os programas e configurações que você tem que fazer aí no seu computador para ele ficar rodando no talo galera Então acessa o link que está aí na descrição ou no primeiro comentário fixado e vem aqui para o nosso post para a gente fazer o download desse pack de pós-formatação e já vou adiantando para vocês, esse pack é totalmente gratuito como vocês estão vendo aqui, esse pack pós-formatação ainda está na versão beta, né porque futuramente eu vou melhorando ele para deixar ele completão e eu vou dizer logo para vocês aqui, ó, vai ser o melhor pack de formatação que vocês vão encontrar na internet entendeu? Então se inscreva no canal e com o sininho ativado, que aí assim que eu postar você já vai ser notificado, valeu galera? Então descendo aqui você vai fazer o seguinte, você vai vir até aqui e você vai aguardar enquanto o site gera o link para download então aguarda a geração do link para poder você fazer o download dessa ferramenta Prontinho, já apareceu o botão aqui embaixo, né, vocês viram aí que ele é super rápido para gerar o download e agora vocês vão só clicar aqui para fazer o download do pack pós-formatação do Windows 10 eu não vou fazer o download dele aqui, porque eu já tenho aqui no computador, né então depois de fazer o download, você vai encontrar ele dessa forma aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar ele daqui e vou colar na área de trabalho só para facilitar a visualização e aqui você vai fazer o seguinte aqui nós temos uma pasta compactada, né, está todos os arquivos compactados em uma única pasta, né um único arquivo mas antes de descompactar os arquivos, você tem que desativar o Windows Defender porque como esse programa, ele vai fazer uma alteração no sistema ele pode identificar erroneamente, claro, né, como se fosse um vírus que está infectando a máquina então você vai desativar o Windows Defender e para fazer isso, nós vamos aqui nessa setinha, né, na barra de tarefas vamos clicar aqui no Windows Defender vamos agora em proteção contra vírus e ameaça e logo aqui em configuração de proteção contra vírus nós vamos clicar aqui em gerenciar e vamos desmarcar essa opção vamos clicar em sim desmarca essa segunda opção e agora pode fechar o seu Windows Defender já está totalmente desativado então vamos descompactar os arquivos para fazer isso, nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo vamos clicar em extrair tudo e agora basta clicar em extrair que ele já vai começar a fazer a extração de todos os arquivos aqui para a nossa área de trabalho prontinho, descompactou, né, já abriu também a pasta aqui para a gente e agora vamos abrir a pasta do pack pós-formatação e agora vamos clicar aqui em executar dá dois cliques para abrir o programa, né vamos clicar em sim deixa eu fechar aqui a pasta, né, não vamos precisar mais dela e aqui é o seguinte, galera em pós-formatação você vai dar dois cliques aqui no Windows 10 para já carregar todos os programas e todas as configurações que vamos fazer aqui no nosso computador então como é que o pack funciona? basicamente eu já sugiro que você simplesmente venha aqui e clique em executar tudo que aí o programa já vai fazer todo o processo automaticamente ele vai chegar aqui em preparação ele vai criar o ponto de restauração depois ele vai passar para a instalação dos drives, né vai depois passar para as configurações do Windows, né que ele vai fazer todo esse processo e por aí vai vai instalar também o navegador Google Chrome vai passar para os utilitários, né que já vem até com o Winrar já em português e ativado vem também alguns outros programinhas, né que realmente eu recomendo esses programas que estejam instalados nos computadores na parte aqui do escritório eu já deixei aqui o LibreOffice porque eu não posso disponibilizar aqui o Microsoft Office, né porque ele é um programa pago então eu deixei o LibreOffice aqui porque ele é extremamente parecido com o pacote Office da Microsoft então se você está acostumado com o Office da Microsoft você vai se adaptar rapidamente ao LibreOffice porque ele é extremamente parecido, entendeu logo após instalar aqui ele vai passar para o antivírus depois vai vir para manutenção que nós vamos instalar o programa vai instalar na verdade o Vopt que é um excelente desse fragmentador de disco, né e também vai instalar o Dismi++ galera, esse programinha aqui realmente as funções que ele tem vocês vão ver, né eu vou mostrar tudo para vocês aí ele deixa o computador de vocês excelente vocês vão ver aí depois de fazer todo esse processo aqui o computador de vocês vai ficar perfeito e toda essa configuração aqui, galera é a mesma configuração que eu faço em todo computador que eu faço a formatação, entendeu então realmente todo cliente que sai da minha loja que sai lá da nossa assistência ele não volta com o mesmo computador com problema não o computador dele não dá problema eu tenho clientes que está com formatação no computador já com 4, 5 anos sem necessidade alguma de fazer uma nova formatação porque justamente no pós-formatação a gente deixa tudo caprichadinho entendeu então eu já estou deixando isso aqui de mão beijada para vocês caso vocês vejam que vocês não querem alguma configuração aqui específica ou algum programa basta vocês desmarcar, né o programa ou a configuração que você não quer que instale aqui no computador e depois clicar em executar tudo que ele já vai instalar todas as configurações e os programas que estão marcados ele vai saltar o que está desmarcado mas no meu caso e no caso como eu recomendo nós vamos deixar todos marcados e nós vamos clicar em executar tudo caso apareça algum erro assim basta clicar em ok que ele vai dar continuidade a todo o processo de instalação e configuração do Windows 10 aqui nesse ponto ele já está passando para a instalação dos drives vocês já podem ver que ele está instalando o Microsoft Visual C++ para depois instalar o Drive Hub que inclusive é a ferramenta que eu mais indico aqui no canal para a instalação de drives se você quer aprender um pouco mais sobre essa ferramenta já clica no link que está passando no card que você vai ir lá para um vídeo onde eu mostro tudo sobre essa ferramenta e sobre instalação de drives então galera esse pack de formatação é excelente que vai agilizar bastante o seu dia a dia nas suas formatações dos seus computadores pronto passou para a instalação do Drive Hub e aqui se você já é inscrito antigo do canal você com certeza já sabe como instalar o Drive Hub se você ainda não sabe presta atenção aqui vamos clicar em instalar vamos clicar aqui em declinar para não aceitar a instalação desses programinhas aqui declinar novamente declinar e agora ele já iniciou o processo de instalação da ferramenta Drive Hub prontinho vamos clicar aqui em executar e vocês podem ver que ele já deu continuidade aqui a instalação dos outros arquivos deixa eu minimizar aqui para vocês verem aqui ele está aqui instalando na verdade ele está desinstalando o OnDrive esse OnDrive aqui para deixar computador lento ele é excelente então vamos lá vamos continuar aguardando aqui a finalização de toda essa instalação aqui do pós-formatação do Windows 10 em alguns programas galera como foi no caso do Drive Hub você tem que fazer as confirmações para instalar de fato os programas aqui vamos clicar em OK está vendo alguns programas ele pede algum tipo de confirmação somente para passar adiante a instalação eu digo para vocês galera depois que eu comecei a utilizar esse método de sempre ter um pack já pronto minhas formatações que ficaram extremamente rápidas porque a gente faz a formatação ali e logo em seguida já faz o pós-formatação extremamente rápido então mais rápida a gente entrega o computador cliente mais um programinha que ele pede as confirmações aqui é o DirectX vamos clicar a linha C depois avançar avançar as instalações são bem simples vejam que eu não estou fazendo quase nada somente fazendo as confirmações que ele pede já alterou até o papel de parede aqui da gente está vendo realmente galera é um pack excelente quem quer automatizar aí a pós-formatação vai pegar esse pack aqui e vai usar todos os dias porque realmente agiliza muito o WinRAR também pede algumas confirmações né vamos clicar aqui em instalar caso você queira aprender mais sobre a instalação do WinRAR toca no link aqui no card pra você ver lá todo o passo a passo como é que faz essas configurações que vocês estão vendo aí na sua tela e aqui depois do processo concluído pode fechar também ele já iniciou a instalação do Zoom então vocês veem galera que as instalações aqui dos programas é uma atrás do outro não dá tempo nem a gente acompanhar direito aqui que ele já vai de forma muito rápida instalando tudo e configurando todo o processo aqui no Windows 10 vamos fechar fotoscape basta clicar aqui em eu aceito instalar vamos desmarcar aqui pra não instalar o Google Drive clique em next vou desmarcar aqui pra ele não iniciar né clicar aqui em finish e vamos continuar aguardando a finalização da instalação já passou pro próximo programa mais um programa que depende das confirmações né clique em ok desmarca aqui vai em seguinte eu tô indo um pouco rápido galera pro vídeo também não ficar muito longo mas caso vá ficando alguma dúvida deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo todo mundo mais um programinha aqui agora é o Audacity esse é o Format Factory que é o melhor programa que existe pra conversão aí de arquivos né pra mudar os arquivos de formato esse aqui é o melhor de todos então eu sei que os técnicos em informática aí vão amar esse pack isso eu tenho certeza porque quando eu comecei a utilizar isso aqui galera eu me senti no céu isso aqui é demais agora tá instalando o LibreOffice agora vocês imaginam galera se eu tivesse que instalar um por um esses programas aqui e fazer todas aquelas configurações ia ser um vídeo de uma hora aqui explicando tudo pra vocês então só em disponibilizar todo esse pack aqui totalmente gratuito aí eu acho que já mereço um like no vídeo né galera então deixa seu like no vídeo aí pra fortalecer e se não for inscrito se inscreva no canal com o sininho ativado porque quando eu lançar o novo pack de formatação do Windows 10 você vai ser o primeiro a receber a notificação agora o nosso antivírus né ele também depende de algumas confirmações vamos clicar aqui em próximo aceitar e instalar vamos desmarcar isso aqui essa caixinha pra ele não instalar o Opera vamos clicar em próximo instalação concluída vamos clicar aqui em concluir vamos fechar deixa eu minimizar aqui agora o Vopt né vamos clicar em Next o nosso querido Disney++ vamos clicar aqui em Aceitar então nós vamos fechar ela né por enquanto pra gente fazer uma outra configuração aqui então vocês já viram aqui depois de instalar todos esses programas e fazer algumas configurações o pack de pós-formatação acabou de fechar né então agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos vir aqui novamente na pasta do pack pós-formatação vamos vir aqui nessa pasta registro Vopt abre ela vamos marcar esse arquivo vamos copiar né ctrl C pra copiar e vamos colar dentro dessa pastinha vamos abrir ela vamos colar aqui né ctrl V vamos clicar em continuar pronto vamos voltar agora nós vamos pegar nós vamos vir nessa outra pasta na pasta Disney++ vamos pegar essa pasta aqui Disney++ novamente né vamos copiar ctrl C e nós vamos colar dentro dessa pasta dois cliques pra abrir vamos dar um ctrl V pra colar vamos clicar em continuar agora nós vamos abrir a pasta né que a gente acabou de copiar e tá aqui a nossa ferramenta né a ferramenta Disney++ e aqui é o seguinte galera se o seu Windows for 32 bits você vai fazer o procedimento com esse arquivo aqui ó o que tá com x86 se seu Windows for 64 bits você vai fazer o procedimento com esse arquivo aqui entendeu no meu caso ele é 64 bits então nós vamos fazer o seguinte nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre ele aqui depois clicar em fixar e iniciar fazendo isso galera já vai aparecer aqui no menu iniciar o ícone do atalho do Disney++ então sempre que a gente precisar utilizar essa ferramenta ela já vai tá aqui fácil fácil pra gente acessar entendeu então vamos fechar aqui a pasta né e agora vamos abrir a nossa ferramenta né o Disney++ então vamos aqui no menu iniciar e vamos clicar aqui na ferramenta aqui vamos clicar em sim e o que é que nós vamos ter que fazer aqui nós vamos vir aqui em appxs vai aguardar ele carregar todos os arquivos e esses arquivos aqui galera são as instalações desses programinhas aqui ó esse monte de tralha aqui que só serve pra deixar o seu computador lento então nós vamos fazer o seguinte nós vamos remover todos eles daqui e nós vamos remover da raiz do sistema nós vamos apagar eles completamente então pra fazer isso depois dele carregar os arquivos aqui nós vamos vir aqui em marcar todos né clica aqui em todos pra ele marcar e depois clica em remover automaticamente ele já vai começar a remover todos esses programinhas em alguns ele vai pedir aqui pra você dar um ok somente pra ele finalizar algum processo pra poder conseguir fazer a remoção bora dar uma olhada aqui ó já sumiu alguns né ok aqui novamente vamos dar uma olhada pra ver se ele tá realmente removendo eles daqui né ó vocês tão vendo que eles tão apagando um por um então vamos aguardar a ferramenta finalizar aqui toda essa desinstalação né prontinho concluiu vamos olhar lá aqui galera removeu quase todos esses aqui são basicamente atalhos eles não estão instalados então basta a gente clicar com o botão direito do mouse sobre eles aqui depois em desafixar a mesma coisa aqui ó é isso aqui ele não removeu então vamos clicar em desinstalar esse aqui também desinstalar né ver se desafixar e aqui desinstalar prontinho poucos programas ele não conseguiu desinstalar né então agora nós vamos fazer o seguinte vamos voltar lá na nossa ferramenta né vamos aqui em limpeza de disco e aqui galera vai fazer uma varredura completa no nosso HD e vai limpar todos os arquivos temporários os arquivos inúteis que está aqui dentro do nosso sistema então vamos clicar aqui em limpar depois clicar em ok e ele vai começar a fazer a varredura e limpeza total aqui do nosso sistema vamos clicar aqui em ok prontinho vocês podem ver aqui que ele liberou 703 MB né porque também não foi muito arquivo assim que a gente instalou no computador galera eu já peguei computadores depois de fazer todo o processo de configuração e instalação chega ao ponto de liberar em média 10 GB apenas de arquivos inúteis galera isso é absurdo absurdo mesmo esses arquivos inúteis aí vão estar pesando cada vez mais o seu sistema então uma dica que eu dou é de vez em quando pelo menos uma vez por semana né ou quando você sentir que o seu computador já está começando a ficar lento é você abrir a ferramenta você vir aqui no Disney mais mais abrir ela vir limpeza de disco e fazer essa limpeza que com certeza vai tirar um monte de tralha aí do seu computador e agora nós vamos para a próxima que é também uma essencial para deixar o seu computador super rápido e super otimizado que vai ser a questão da desfragmentação de disco então nós vamos abrir o nosso programinha que é o Vopt9 vamos clicar em sim aguarda ele carregar prontinho carregou vamos vir aqui em display vamos em linguagem para a gente alterar aqui de inglês para português prontinho aplicar e está aqui a nossa ferramenta então basicamente nós vamos clicar aqui em desfragmentar disco que ele já vai fazer a varredura no nosso HD e vai começar a fazer a desfragmentação de todos os arquivos esses pontinhos em vermelho aqui galera são todos os arquivos fragmentados então depois que ele fazer toda essa varredura aqui essa desfragmentação vocês vão ver como é que ele vai ficar prontinho finalizou né olha só a diferença galera olha só estava aquela bagunça toda aqui né e vejam só como é que ficou agora então galera se vocês combinar o uso dessa ferramenta lá com o disme mais mais né vai deixar o computador de vocês aí sempre lisinho lisinho como ele deve ser então toda vez que você usar o disme mais mais vem aqui e aproveita e já desfragmenta o seu disco também entendeu então galera depois de chegar nesse ponto o que vocês vão ter que fazer é basicamente instalar todos os drives né que nós vamos utilizar o drive hub pra fazer esse processo né então se você quer aprender como utilizar o drive hub já clica no link que tá aí no card pra você ser redirecionado pra um vídeo onde eu mostro todo o processo de instalação de drives né então vai lá no vídeo que você vai aprender tudo sobre instalação de drive então depois de instalar todos os drives nós podemos ainda fazer alguns pequenos ajustes aqui no Windows né porém essas partes que eu vou passar pra vocês agora já é meio que opcional em todas as formatações que eu faço eu coloco 100% né todas as configurações eu faço aqui na máquina né mas se vocês não quiserem fazer as configurações que eu vou passar pra vocês agora não tem problema algum entendeu não vai interferir tanto assim na performance de sua máquina mas se você quer fazer todas as configurações como diz o figurino me acompanha aqui nós vamos aqui na barra de tarefas vamos desmarcar aqui o botão visão tarefas né pra tirar aqui vamos novamente nela notícias interesse vamos desligar pra sumir essa tralha daqui vamos desafixar o navegador né deixa eu fechar ele aqui pronto desafixou né clica novamente aqui na barra tarefas vamos aqui em pesquisa vamos deixar apenas mostrar ícone de pesquisa tá vendo como a barra tarefa já ficou mais clean mais bonitinha agora nós vamos aqui no ícone este computador vamos clicar com o botão direito do mouse sobre ele depois vamos em propriedades vamos aqui em configurações avançadas do sistema e aqui em desempenho vamos clicar em configurações e aqui vocês vão fazer o seguinte exatamente o que eu tô fazendo aqui 1 2 3 4 5 6 7 vou desmarcar 7 opções aqui na sequência vamos clicar aqui em aplicar dá um ok ok e pode fechar aqui você vai ver que o seu computador já vai ficar ainda mais rápido que ele vai desabilitar todas aquelas animações né pra deixar ele fluido o máximo possível pode observar aqui ao abrir o menu iniciar ele já abre instantaneamente não dá aqueles milissegundos de transição pra abrir o menu iniciar assim também como qualquer outro arquivo entendeu aqui clicou ele já abriu então galera depois desse ponto vai ser basicamente personalizar o seu Windows né você pode tá fixando os atalhos lá no menu iniciar né pra ele ficar mais bonitinho né tá vendo mais preenchido você também pode tá trocando o tema do Windows pode ver aqui que tá um tema branco né você pode colocar o tema escuro e daí você vai personalizando o Windows da forma que você quiser mas nesse vídeo eu não vou entrar muito no assunto da personalização porque isso varia de pessoa pra pessoa né cada um gosta do Windows personalizado de uma forma mas é o seguinte se você curte personalização do Windows se inscreva no canal personalização do Windows sério galera se inscrevam no canal porque as personalizações que eu vou trazer pra vocês vão deixar os computadores de vocês incríveis vai deixar muita gente com inveja escreva o que eu tô dizendo caso tenha ficado alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo muito obrigado por você ter assistido até aqui e vejo você no nosso próximo vídeo até mais